Tudo, 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 só noiva do Cordeiro, levante as mãos ao alto Aleluia, libere um brado de glória a Deus, adore a Ele, entregue o seu melhor pra Ele Aleluia Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Maranata 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 Entra É só bater que eu vou abrir pra você Entra E eu já coloquei as minhas vestes Brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 E eu já coloquei Levante as mãos como noiva e cante Estou só te esperando Vamos dançar Maranata 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 Oh, você está aí comigo? Você está aí? Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode, amor? Tem alguém comigo pra subir o nível aí? Ai, ai, ai Tem fogo nos olhos E eu não imagino levar Só o nível da adoração ali é ver que vem Meu noivo esperado E eu amo Eu sou bonita e digo, mas tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo nos olhos E eu não imagino que era lindo assim O meu noivo esperado E eu abro a minha casa Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Levante as mãos aí, levante Santo Espírito Eu me reino Do que eu agir Meu anseio é Permanecer Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Levante as mãos Levante as mãos ao alto Aleluia Aleluia Hoje eu amo